Eu não sabia o que era amar e nem ser amado Pois não tinha ninguém que sempre fui rejeitado Não conhecia a dor no corpo, só a dor no coração Tinha somente a areia na minha solidão Perdi a minha mãe durante o meu nascimento E fui criado por meu pai como um experimento Um demônio encelado, mas eu tenho sentimentos E isso me causou muita dor e sofrimento Então eu cresci, sem nenhum amigo Amaldiçoado, odiado e perseguido Isso como uma ameaça por todos era temido Mas eu não tive culpa do que fizeram comigo A minha tristeza cada dia aumentava Apenas o meu tio que comigo se importava Mas por ordem do meu pai ele tentou me atacar E eu perdi a minha alma quando eu tive que o matar Dia, 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 enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou, dia, cara do deserto Dia, 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 enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou, dia, cara do deserto Então eu me tornei um monstro sem piedade Agora tudo que falavam de mim era verdade O meu coração era só por a maldade Cruel e distante, sem laços de amizade Na trilha do mal, pensando que era o certo Fiquei tão vazio da mesma forma que um deserto Como poderia amar se sempre fui odiado Escrevi amor em minha testa sem saber o significado Eu não dava nenhuma chance Só queria saciar Aceite por sangue O que você faria em meu lugar? Você já pensou Quando escutasse que sua mãe nunca te amou Até mesmo o meu pai tentava me matar Foram tantas vezes que eu nem pude contar Depois de tudo que passei Eu perdi meus sentimentos Vivendo só pra mim e só amando a mim mesmo Dia, dia, enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou, dia, cara do deserto Dia, dia, enquanto eu viver A areia vai me proteger Continuo a lutar sem saber o que é certo Eu sou, dia, cara do deserto Mas quem podia imaginar que um dia tudo ia mudar No dia que eu perdi comecei a enxergar Conheci Naruto que enfrentou o que eu passei E com a sua história eu me identifiquei Mesmo sendo igual você viu um caminho diferente Suas convicções me fez mudar a minha mente Eu tinha de maldade converti para bondade E hoje na vila da areia sou o king do Kazakagi Dia, dia, player daos Cara do deserto Dia, 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 mais uma semana Tamo junto Dia, dia, enquanto eu viver A areia vai me proteger E todas as minhas forças vão lutar pelo que é certo Eu sou, dia, cara do deserto Música 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 Música